Ei, vamos ampliar os sentidos do bixi? Esse é o canal Tês, Tês e Tais e eu sou a Thaís. Hoje eu vou trazer para vocês uma pessoa muito especial. Eu gostaria de apresentar a vocês a Francesca Diob. E ela vai contar a história dela e como tudo isso nasceu. Porque é um projeto incrível do qual ela vai falar agora. Francesca, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui mostrando um trabalho incrível e poder mostrar que é possível sim uma moda justa. Conta para a gente um pouco sobre como tudo isso começou. Há quanto tempo esse projeto existe? Bom, primeiro, Thaís, obrigada por essa oportunidade. Para nós que somos do Fashion For Better, é uma honra estar aqui com você e compartilhar esse desejo de fazer uma moda justa que nasceu no meu coração, mas que várias pessoas abraçaram. O Fashion For Better começou em maio de 2015. Uma viagem à Índia em desenvolvimento de sapatos bordados. Eu tive a oportunidade de conhecer artesãs maravilhosas. Artesãs que produzem o luxo do luxo do luxo na Índia. E ao saber que essas artesãs, independente de trabalhar com alto luxo ou com mercado de massa, elas ganhavam 2,30 dólares por dia. E é muito triste saber que um trabalho maravilhoso de bordado, de crochê e de macramê, um trabalho tão importante para que o alto luxo continue, as artesãs venham ganhar 2,30 dólares por dia. E nesse dia eu decidi dar um basta de ir cada vez mais longe procurando mão de obra. Obviamente não para a minha marca, mas para terceiros como estilis, para estar procurando um preço melhor, um acabamento melhor. Mas a ideia do Fashion for Better não é só investir nas artesãs brasileiras. Ele começa no Brasil porque nós somos um país multiético, onde temos franceses, japonês, chinês, índio, africano, enfim, todas as nacionalidades. Com esses manuais maravilhosos, onde a união das técnicas do crochê com o bordado, ou de várias técnicas brasileiras que nós temos de feló, que essa unção de talentos, elas venham se repetir também para as artesãs lá fora. Acho que essa etnia brasileira reforça todas essas coisas que chegam para a gente. Porque o que chega para a gente a gente consegue transformar. É lindo isso, né? Essa criação do brasileiro, esse tom de criar do brasileiro, é uma das coisas mais ricas que o nosso país tem. Quando a gente fez essa apresentação dos trabalhos manuais brasileiros para fora, eu quis pegar um pouco de cada região. Então, eu quis pegar o macramê. O macramê, ele vem dos turcos que levaram para a França e começou esses trabalhos de nós. O crochê também, como a Renaissance, vários trabalhos manuais. Mas eu quis pegar o crochê. Hoje você vê vários pontos diferentes de crochê. Ele é nada mais que a escrita da crocheteira. Então, é o ponto mais aberto, o ponto mais apertado. E nisso, a brasileira vai pegando outras técnicas de outros trabalhos manuais e vai colocando no crochê. Aqui nós temos... Olha, quem é muito boa em crochê aqui é a dona Bete, que está aqui do meu lado. Eu gostaria que ela falasse um pouco do crochê e do macramê. A Bete é uma pessoa muito querida. E acabamos descobrindo que somos formadas na mesma faculdade. E está sendo um prazer falando aqui para o Testas e Tais. Obrigada. Toda essa pesquisa que a gente faz, que eu faço com as meninas, de tendência, de inspiração para elas poderem fazer novas técnicas. Então, aqui, ó. É o crochê com fio de lycra. O interessante é que no Fashion Feel Better, a gente quer mostrar para o mundo a artesania brasileira multiética já pronta para o mundo vir desenvolver no Brasil. E nós empoderarmos mulheres brasileiras. Nós não queremos mais mulheres trabalhando para terceiros. Nós queremos mulheres empreendedoras que vão trabalhar em seus lares, que vão gerar trabalho para outras artesãs, que vão estar perto dos seus filhos, que não vão precisar pegar um ônibus para ir para o centro, mas que vão desenvolver a periferia. O projeto do Fashion Feel Better é esse. E é claro que o Fashion Feel Better tem que se unir com várias ONGs, instituições e empresas que trabalham com materiais sustentáveis. Para nós unirmos o socioambiental. O Fashion Feel Better é um selo que a gente vai dar o valor da hora homem para aquela artesã. Por exemplo, esse bordado aqui, com a nossa melhor bordadeira, foi feito em 3 horas. E nós pagamos 15 reais por hora. Então, ela vai ganhar 45 reais, mais 13º, mais férias. E aí ela vai pagar seu INSS para ser uma MEI, para ser uma pequena empresária. Essa pequena empresária, na produção, ela vai unir mais 11 artesãs, para ela ter a gestão dessas 11 artesãs, para que haja qualidade, para que não haja roubo de matéria-prima. E o Fashion Feel Better gerencia esse trabalho. Nós precisamos, no mundo da moda, de mulheres que não têm vergonha de dividir aquilo que ela aprendeu. O dom que ela tem. Porque é assim que a gente vai criando esse empoderamento de mulheres, empoderamento do artesão. Não só no Brasil, como for. Ai, muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada, Beth. Obrigada. Por favor, curtam a página, se inscrevam, deixem o comentário embaixo. Muito obrigada, um beijo a todos. Tchau, tchau.